O árbitro vai autorizar, cobrança autorizada, Ednei na bola. Partiu Ednei para a cobrança. Gol do ABC! Ednei, Ednei, de pênalti, faz o terceiro gol do time da casa. Cobrança com categoria, goleiro de um lado, bola de outro, não há o que discutir. Ednei, três para o ABC, dois para o América Mineiro e anima de vez a torcida. Está aí a comemoração dos jogadores do banco de reservas. E vibra a torcida do ABC no frasqueirão.